Eu menti pra ela Zé, disse que não gostava dela Zé E que ela podia ir e não ia doer Falei que não íamos dar certo e seria bem melhor pra ela sim Eu a fiz chorar seu Zé, também achei que ela não fosse embora Zé E quando me virou as costas eu só sabia chorar O Zé, o Zé Nunca vi um malandro chorar por uma mulher O Zé, o Zé Nunca vi um malandro chorar por uma mulher E quando o Cristo Zé, minha alma chora E quando o Cristo Zé, não vai embora O Zé, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Eu menti pra elas, é, disse que não gostava delas, é E que ela podia ir, e não iria doer Falei que não íamos dar certo E seria bem melhor pra ela, sim Eu a fiz chorar, seu Zé, também achei que ela não fosse embora, Zé E quando me virou as costas, eu só sabia chorar Pois é, pois é, nunca vi um malandro chorar por uma mulher Pois é, pois é, nunca vi um malandro chorar por uma mulher Pois é, eu ando triste, pois é, minha alma chorar Pois é, eu ando triste, pois é, não vai embora Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Pois é, minha vida tem sido ruim Pois é, minha vida tem sido ruim Se não fosse você, o que seria de mim? Pois é, minha vida tem sido ruim